Música Vendedor Mercado Manlewana usa o Sanrasi que dia facilidade público balum nebe a atona Facilidade Público Haneisan Harisfating e Mercado Manlewana nebe o Damatam balum a atona Mas beto agora o Governo Sedao Kadea inclui bem-mós nebe suling estraga tambala canaliza barisfating Obrigado o Vendedor Sira tem que Hadea usa o Sanrasi que lune Sira bele usa facilidade hirakne Bem-mós músa agora estraga de saide te liur nabane Lata mapa harisfating Hot-hotu nehalai harisfating danabar dit Ami ta wasan hamutu mahoda hadian harisfating danabar O guarda ka amu usa helane Mas idanis lak usa O guarda nemak atela neto agar sidau kadea Nemus amatua fila mai fila Mas sidau, sidau katumai seda Nemak am kubernu fona Ami karak tau matamu sa risfati Dalaramus te preocupa babi Itadau mal babi Balogur face moro balogur rega efuna Nentang wile kundisahan nebe Ami ta wasan hamutu mahoda hadian neba Ami hola bulogu Halu fali saluran Kholafari be fatin disu be Ida be taba arisfating ne Hala babadira itabar hamur sentinane Total osan e be vendedor siru uza Hodi rehabilita harisfating hamutu kato situ No harisfating ya merkado man lewana hamutu knen Rua Makat Leopoldina de Carvailu Zaymedo Santos, Jemen Zaymedo Santos, Jemen